Abra o aplicativo, configurações, no Galaxy, para fazê-lo, deslize o dedo para baixo a partir do topo da tela para abrir o painel de notificação, e depois toque no ícone de engrenagem. Toque em nuvem e contas, essa é a quarta opção disponível. Toque em Samsung Cloud, essa é a primeira opção disponível. Verifique o armazenamento, você verá a opção, gerenciar armazenamento em nuvem, no topo da tela, juntamente com a quantidade de espaço disponível e utilizado. Toque em salvar configurações, fazê-lo vai abrir uma lista de aplicativos e tipos de dados que podem ser salvos na nuvem. Gerencie as configurações de backup, para configurar o backup automático no Galaxy, recomendado. Deslize a chave Desça até a seção, dados para sincronizar, no final do menu, é nela onde você configura os dados que permanecerá sincronizados como contatos e e-mail. Restaure um backup, caso precise restaurar o dispositivo para uma versão anterior, faça-o a partir do backup na nuvem. Curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal para receber mais dicas.